Música Olha meus amigos telespectadores, estamos aqui no centro de Maringá para saber como as pessoas reagem em acidente de trânsito. E você aí em casa, o que faria? Vamos perguntar para as pessoas? A primeira coisa que a gente faria era ligar o 192, bombeiro, para que o SEAT venha tomar as providências cabíveis e procurar saber se a vítima está bem e estar ligando para a família. Aí eu olhava a vítima e ligava para o bombeiro. Chamava o bombeiro? O bombeiro, mais certo. Ligaria para o 193, mexer no corpo não ia mexer, não gostaria, ligaria para o 193 mesmo. Tem pessoas que mexem no corpo, é incorreto. Eu ia ficar assustada um pouco, mas só ia ligar, só. Aí eu ligaria para a ambulância. 190, 192? É 192. Nunca mexeria no corpo que estava dentro do carro? Não, não pode. Chamo o SAMU. SAMU ou bombeiro? SAMU ou bombeiro. E aquelas pessoas que mexem na vítima, o que você acha disso? Eu acho errado, porque se tem alguma fratura, se mexer é perigoso. Nas respostas, todos falaram corretamente. Sempre ligar para o SIAT ou para o SAMU e nunca tocar na vítima. O sargento Cláudio do Corpo de Bombeiros dá uma orientação no caso de acidentes. E quais os primeiros procedimentos a fazer? Primeiramente é ver se o local está seguro para ela, devido que de repente para para ajudar e vira vítima também da situação. O segundo procedimento é chamar o socorro. Normalmente aqui o via 193 ou 192, que seriam os telefones de emergência, e da polícia também o 90, se não conseguir o primeiro atendimento. Às vezes as pessoas vêem a vítima dentro do carro, preso, e acabam querendo ajudar. Qual o procedimento disso aí? É só esperar o bombeiro mesmo? O procedimento é sinalizar o local para evitar um novo acidente, se proteger e procurar não mobilizar a vítima. Em casos de colisão com incêndio no veículo, o sargento do Corpo de Bombeiros ainda faz um alerta. Aí você tem que ser feito uma retirada de emergência, que aí a prioridade seria a vida da vítima, mesmo que haja lesões aí devido ao acidente, seriam bem menos graves, ou o risco de morte seria maior que deixar no interior do veículo. Jamais mexer na vítima? A princípio, jamais, a não ser que a situação, ela esteja correndo risco de morte. Veículo 3 a If consegue? É bombeiro mesmo. Dona a Lightning do Carabond6. E o trigo, dentro do pessoal do coração, vem para o inferior direito. Passivo, assim possível, passa um guete aí e para 37, exatamente. Tá bombeiro mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL